Equipa multidisciplinar de apoio à educação inclusiva de São Vicente diz que o número de crianças autistas tem vindo a aumentar e pede maior articulação ao mais alto nível para melhorar as práticas de intervenção. Um apelo feito durante uma conversa aberta para assinalar o Dia Mundial de Consciencialização do Autismo, comemorado hoje, 2 de abril. O autismo é caracterizado como um distúrbio neurológico que afeta a interação social e a comunicação verbal e não verbal e revela-se normalmente por comportamentos restritivo e repetitivo. Embora não existam dados concretos sobre a situação em Cabo Verde, o coordenador da equipa multidisciplinar de apoio à educação inclusiva de São Vicente, que vem trabalhando na sala de recursos desde 2018, garante que a tendência é para um aumento. Já para o próximo ano letivo, nós tivemos de preparar para receber, no mínimo, 4 alunos com diagnóstico de autismo. E alunos que já não sabem porque já se tem diagnóstico. E como é que vocês têm quantos alunos? Na zona letivo ali, nós temos 8 alunos sinalizados com diagnóstico. Nós não podemos falar demais, mas só que como ainda isso é sinalizado e diagnosticado, então nós temos de avançar aqui outro número. Por isso que se procura nesta conversa aberta, que reúne várias entidades que lidam com a problemática, a encontrar as melhores práticas da intervenção, junto de pessoas diagnosticadas com transtorno de espectro de autismo. Jeremias Fernandes garante que em São Vicente há um trabalho articulado, mas é preciso que aconteça também a nível dos decisores. É necessário ter uma articulação ao mais alto nível, de forma institucionalizada, pelo menos entre Ministério da Educação, Ministério da Saúde, Ministério da Família e Inclusão Social e Procuradoria de Menores. Por quê? Porque se os quatro pilares ali, social, tiver junto, lá arriba, ali de baixo, nós só temos muito mais motivado. Há não saber que tem aquela interação entre serviços, não quero ficar de desfavor, não seja hora de folga, que é para os prestar-nos que esse serviço. Mais estagiários profissionais para prestar apoio nas salas de aula e a inserção do tratamento dos autistas no serviço público de saúde. São outros aspectos que poderão ajudar os técnicos e as próprias famílias a lidarem com a problemática. Ela tem um impacto muito grande a nível financeiro porque as terapias, a maior parte, estão no privado. E as terapias têm que estar inseridas no serviço público. Toda gente, toda criança, deve ter acesso ao serviço público para melhorar seu bem-estar psicológico, emocional e social. Enquanto tiver, não te vá para o fundo, mas queijote, que é de ser trabalhado, não te ficaram sempre lá no nível ainda muito boas para conseguir alcançar aquela qualidade que não queria proporcionar para crianças autistas. O delegado do Ministério da Educação, que fez a abertura do encontro, elogiou o trabalho que a equipa multidisciplinar vem fazendo junto das escolas e das famílias e garante que o propósito é refletir para encontrar os melhores caminhos para a inclusão das crianças sinalizadas.